Então tá aqui as estrelinhas do vídeo e principalmente, não menos importante, o chinelo do meu esposo. Eu confesso que eu estou de veras feliz em estar compartilhando nesse vídeo uma experiência que pra mim foi única, que é aprender a música, aprender a tocar órgão, que é um instrumento maravilhoso que eu amo de paixão. E eu quero muito compartilhar, tem muitos dias que eu tô querendo gravar esse vídeo, de como que eu aprendi a tocar a pedaleira e hoje eu não sofro mais, toco qualquer sapato. E a dica que eu vou dar nesse vídeo é muito interessante porque eu não treinei com salto alto, que eu sei que é aí o drama de muitas organistas, né? Tocar com salto alto. E eu treinei em casa sem salto alto e eu vou contar como que foi e poder te ajudar com essa dica. Eu espero que eu possa te ajudar com essa dica e que você aprenda também. Seja você uma aluna iniciante ou já uma organista de casa, oficializada, porque eu vejo que tem muitos organistas que ainda têm dificuldade com pedaleira e é super normal. Inclusive, se você é uma organista que tem praticidade e habilidade com a pedaleira, por favor, comente aqui o que que te ajudou, o que que contribuiu pra você, de fato, aprender a pedaleira e não sentir dificuldade nenhuma mais com nenhum órgão, com nenhum modelo de órgão e nem modelo de sapato. Então comenta aqui como é que foi a sua experiência e compartilha pra ajudar outros organistas a alcançarem a almejada fluência na pedaleira do órgão, porque vamos combinar, né? Não é tão fácil quanto parece. Então eu trouxe aqui a minha colinha pra todas as minhas anotações, porque eu não quero deixar passar nada, eu quero compartilhar tudo, 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 tudo mesmo. Depois eu vou mostrar na prática aqui como que é o treino. Primeira dica, assim, super valiosa, que eu vou compartilhar aqui, pra algumas vai parecer óbvio, mas pra mim não foi, e inclusive eu aprendi isso, não foi em aula, não foi minha instrutora que me ensinou, eu aprendi com uma organista que, inclusive, na época ela também estava aprendendo, né? Eu acho que na época ela não era oficializada ainda. Eu nunca tinha pensado, às vezes você também não teve essa dica, mas eu acho que vai ajudar muito. Quando for se sentar na banqueta, sente com o umbigo na direção do dó central. Parece bobo, mas é verdade. O umbigo tem que estar na direção do dó central. Se o umbigo não estiver nessa direção, eu acho que dificilmente você vai conseguir tocar os hinos tranquilamente, sem errar, porque realmente existe um lugar exato que você precisa sentar no órgão pra fluir. Se você sentar aqui é sucesso. Por que eu falo isso? Eu errava muito a pedaleira, bem no início, quando eu comecei a estudar, parecia que minha perna não alcançava, ficava errada, ficava torto. E aí um dia eu fui tocar num ensaio, numa igreja, e a organista virou pra mim e falou assim, você estava muito pra cá, ela me falou a posição que eu estava, você estava muito fora da posição. Aí eu falei, pois é, eu nunca acerto, eu não sei exatamente como que senta, que é onde que senta. Ela falou assim, não, seu umbigo tem que estar no dó. Se o seu umbigo estiver no dó, você está na posição correta da banqueta. Aí eu fiquei assim, gente, será? Ninguém nunca me falou isso, eu não aprendi isso. E aí a partir desse dia nunca mais eu tive dificuldade em achar o lugar que tem que sentar na hora de tocar. E isso pra pedaleira muda tudo. A segunda dica é, órgão tem tamanhos diferentes. Sim, e os bancos também. Então pra você organista que é mais alta, principalmente, pode estranhar às vezes, dependendo do modelo do órgão, às vezes ele pode vir até desajustado. Então se for necessário, pede pra colocar uma extensão, um calçozinho no pezinho do banco do órgão. Isso aconteceu comigo até na igreja, eu sou uma pessoa relativamente alta, eu tenho 1,70m de altura. A nossa perna direita, ela serve como um apoio. Esse pé que fica no pedal de expressão, ele serve como um apoio. Então todo o nosso peso fica nessa perna. Se a altura do banco não estiver correta, isso atrapalha e muito na hora da execução da pedaleira. A gente pode errar tanto as notas como desequilibrar também, não conseguir fazer as expressões corretas de início e final de frase, do início do hino, introdução, sai tudo errado. Então a altura do banco tem que estar ajustada, principalmente pras meninas que são mais altas. Pra quem é baixinha, às vezes não vai sentir tanto, e aí passa despercebido. Mas pra quem é alta e toca de salto, faz muita diferença, porque a gente força muito a perna direita, acaba desequilibrando, acaba desconcentrando, focando no que realmente importa, que é o inário, que é o hino, e aí bagunça tudo e vira uma tragédia. Confira se a altura da banqueta está ideal pra você, se realmente está atendendo aí a sua necessidade, porque pode atrapalhar muito. Inclusive, quando aconteceu isso comigo, só eu que sentia, eu era a mais alta da igreja, e embora eu tivesse uma outra organista mais ou menos da minha altura também, só que ela sempre tocava de sapato baixinho, ela já era mais de idade, então ela usava aquele saltinho pequenininho, não fazia tanta diferença pra ela. Mas pra quem é alta e toca de sapato alto, também faz muita diferença e é uma dica muito importante. Aí a gente, no banco da igreja, a gente pediu pra colocar um calce, aí salvou todo mundo, ficou até melhor pra tocar. Então a dica mais importante desse vídeo é como aprender a pedaleira. Bom, então, parece meio engraçado, mas foi o que funcionou pra mim. O meu órgão, ele é um órgão baixo, então eu tentava estudar em casa com sapato de salto e não conseguia porque a minha perna direita não encaixava de jeito nenhum aqui embaixo, não entrava. E não entra, se eu colocar um sapato alto, minha perna não entra aqui. Porque cada órgão, de cada marca, tem uma altura, depende muito do modelo e às vezes, pra quem não tem experiência ou pra quem não percebe ou só toca de sapatinho baixo, passa despercebido. Mas tem órgãos que são muito mais altos do que outros. Esse aqui, por exemplo, ele é bem baixo. E pra tocar de salto alto, pra mim, com a minha altura, é impossível. A minha perna não entra aqui embaixo. Principalmente no pedal de expressão, que, pra mim, é uma das partes mais importantes desse instrumento, o pedal de expressão. Porque é aqui que toda magia acontece, né? Você faz aquela introdução bonita, com aquela finalização ali, que vai abaixando gradativamente. Enfim, é ali que a magia acontece, né? Então, eu não conseguia, de jeito, de forma alguma, tocar com salto alto nesse órgão. Então, eu nunca estudei nele. Acho que eu nunca toquei nele de salto alto. Não tem como. E a minha perna ficava batendo aqui, por causa da altura do sapato. Dependendo do sapato. Principalmente se for um sapato de plataforma. Então, o que que eu fiz? Nos primeiros anos de estudo, nos primeiros meses, eu era só descalço. Só que eu não queria, de forma alguma, chegar na igreja e tirar o sapato. Muito deselegante, né? Vamos combinar, meninas. Muito deselegante. E aí, o que que eu fiz? Eu pensei muito... E aí, eu comecei a tocar de chinelo mesmo. Eu falei, ah, pelo menos é o chinelo. Incomoda também. E é alguma coisa no pé. A gente tem que sentir alguma coisa no pé. Só que aí, que tal o pulo do gato? Chinelo é muito mais difícil do que salto alto. Acreditem se quiser. Chinelo. Principalmente chinelo mole, tá? Chinelo mole. Não fala rasteirinha. Não fala sandália que prende. Eu falo chinelo havaiana, daquela de mãe. E aí, eu comecei a perceber que eu tava evoluindo muito na pedaleira. Gente, esse negócio funciona mesmo. E aí, eu comecei a treinar só de chinelo. Chinelo, chinelo, chinelo. Porque eu chegava na igreja e conseguia tocar tranquilamente com sapato, tênis, salto. E aí, eu comecei a desenvolver e tocar com salto alto com muita tranquilidade, com muita facilidade. E aí, o que eu fiz? Eu fiz testes. E aí, eu tirei. Voltei a tocar salto e calça. E eu vi que aquilo ali tava me atrapalhando. Isso lá no começo. Porque depois que você pega o jeito, a prática, você pode continuar o resto da vida, digamos assim, tocando sem chinelo, sem nada em casa, que não vai te atrapalhar na igreja, porque você já aprendeu. O seu cérebro já consegue associar a posição correta, a distância das notas ali de olho fechado. Não precisa ficar estudando a vida inteira com sapato pra você aprender. Mas no início, é muito importante. E aí, eu percebi que treinar de chinelo fez um salto. Porque você tem que saber a posição correta do pé. Existe uma posição do pé também, pra quem toca com salto alto, pra que não fique batendo nas teclas e pra que você não erre a nota. E o chinelo te obriga a fazer isso. Porque como ele é mole, você tem que tocar na posição certinha do pé, que é o pezinho de bailarina, exatamente. E, ao mesmo tempo, equilibrar o chinelo ali, sem ele sair do seu pé, pra você não ficar atropeçando nas notas. E aí, o que eu fiz? Peguei o chinelo do meu esposo. Exatamente. Aquele chinelão preto, mole. Esse mês que eu treinei, porque de sapato alto era impossível. Então, eu peguei o chinelo do meu esposo e treinei com ele por muitos meses. Até hoje, eu treino com ele. O meu também, quando eu não era casada, né? E aí, eu comecei a treinar com o meu chinelo. E foi daí que a pedaleira se tornou algo tão fácil, que hoje eu toco com qualquer sapato. Eu trouxe aqui até alguns dos meus sapatos pra vocês verem, que eu toco com qualquer sapato, qualquer órgão, em qualquer igreja, em qualquer modelo de órgão. Com essas duas dicas muito valiosas. Treinar com o chinelo e sentar com o umbigo no dó. O umbigo tem que estar no dó. Porque é a posição correta. E mais uma diquinha que eu acho que também é importante, né? Pode parecer simples e bobo. Muitas organistas fazem, mas eu vejo que outras ainda não percebem, às vezes, por mania. Porque sentou na igreja, se você for tocar naquele dia, fez a meia hora ou não, vai só tocar no culto mesmo. Já ajustou o banco ali na afinação, naquele, naquele primeiro momento ali que vai afinar os instrumentos. Ajustou o banco, tocou o hino, vai levantar, não tira ele do lugar. Não tem necessidade. Porque isso só te atrapalha. Porque imagina, toda vez que você levanta, você tira o banco do lugar e depois você tem que tentar ficar achando de novo. E aí eu vejo que fica várias organistas, o culto inteiro assim, tentando se ajustar no banco. Puxando o banco pra frente, levando o banco pra trás. Porque, às vezes, teve a oportunidade ali, o momento correto de deixar o banco no lugar, que é na meia hora, ou no hino de afinação, no hino de silêncio. Mas aí foi levantar, jogou o banco pra trás. Ou tocou os três primeiros hinos, jogou o banco pra trás. E aí toda hora que senta tem que ficar ajustando. E nem sempre a gente consegue colocar ele exatamente no lugar que ele deve ficar. Porque o banco, pra cada pessoa, ele tem uma posição correta, ele tem uma distância. Você vai depender do tamanho da sua perna, do tamanho do seu salto, né? Então, é uma dica muito importante também. Eu trouxe esse trechinho pra mostrar que, dependendo do sapato que você estiver e dependendo da altura do órgão, você nem consegue sentar mais na ponta do banquinho. Que é o que é mais correto. E isso acaba atrapalhando muito o organista. E pra aproveitar esse vídeo, né? Uma dica muito importante que eu gostaria de compartilhar também, que eu já percebi bastante. Com relação à introdução dos hinos. É só uma dica mesmo. Cada igreja tem a sua particularidade, a sua orquestra. Cada instrutor ensinou de um jeito, mas eu vejo que isso é recorrente, acontece em várias igrejas. Eu congreguei em alguns lugares. Então, eu percebo que acontece. Se, na sua comum, a orquestra segura um pouco os hinos, é interessante que você faça uma introdução um pouco mais rápida. Porque se a tendência já é segurar, então se você fizer uma introdução lenta, eles vão segurar mais ainda. Então, mesmo que o hino seja um pouquinho mais tranquilo, numa velocidade mais moderada, talvez, é só uma dica, tá? Pergunte a sua estrutura se faz sentido. Converse com a sua examinadora. Enfim, é só uma dica mesmo. Porque eu vejo que funciona pra mim, na minha comum. Onde eu congrego, os músicos, eles são um pouco animados, né? Puxam um pouco a orquestra. Na verdade, tem uma pessoa que puxa a orquestra. Quando ele não tá, dá uma segurada. E o que eu percebo? Quando eu faço a introdução mais tranquila ali, no andamento do hino mesmo, na média, a orquestra puxa bem lá pra baixo. Vai bem... Eu acho que eles pensam assim, é pra tocar devagar. Só que segura muito. E tem hino que se segurar, tranquilo. Às vezes é um hino curto, com dois sistemas, não é muito longo, não tem notas muito longas. Mas existem hinos que tem notas muito longas e carrega muito, fica muito pesado. Com três estrofes e três coros, né? Porque repete o coro três vezes. Então, tem hinos que realmente pedem ali um pouco mais de alegria na hora de tocar. Então, a responsabilidade do organista nessa hora é muito grande. Porque é você ali, uma contra uma orquestra que pode ser gigantesca, e mais a imundade que canta, que às vezes segura. Então, às vezes, é uma dica. Fazer uma introdução mais alegre pra hinos que, dependendo da localidade, os irmãos seguram um pouco mais a orquestra, talvez seja interessante. Então, eu vejo que a orquestra tem essa tendência mesmo, essa necessidade, com relação à introdução do organista. Acho que o próprio nome já fala, né? A introdução diz muito. Todo mundo fala que o organista tem aí uma grande responsabilidade, e é verdade. Embora a gente estude muito, e nem sempre a orquestra respeite a nossa introdução, às vezes o hino é mais alegre mesmo, a gente faz uma introdução super alegre, aí eles vêm e seguram. Ou, às vezes, é o contrário. O hino é um hino mais calmo, porque temos hinos de súplicas e hinos de louvores. Os hinos de louvores, a gente entende que é pra louvar, que são hinos mais alegres, que são cânticos mais alegres. Já os hinos de súplicas, a gente entende que são hinos mais melancólicos, às vezes um hino com palavras mais melancólicas mesmo, no sentido de oração, no sentido de súplica, de pedido. E a gente faz a introdução num andamento que o hino pede, que é uma letra mais melancólica, e a orquestra vai e toca super rápido. Então, mesmo que a gente estude muito, e a orquestra nem sempre, às vezes, eu não digo todos os lugares, todas as regiões, inclusive me conte aqui nos comentários como que é na sua região, se acontece isso, compartilha comigo, me fala de onde você é, o estado, o país, se esse vídeo chegar a atingir fronteiras aí, me conte de onde você é, e se acontece isso, aonde você congrega, aonde você toca. Se os irmãos respeitam a introdução, ou se eles seguem ali, como se diz, o bonde, né? Se tiver aquele culto fervoroso, pode ser um hino, um hino bem calminho, eles vai e toca naquele fervor, e às vezes um hino que é pra tocar, dá uma segurada, me conta aí como que é na sua região. Mas, enfim, essas foram as dicas, e eu espero muito mesmo, muito do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido a mensagem, porque aqui eu só quero mesmo compartilhar minhas experiências, tudo que eu aprendi nesse caminho, nessa jornada maravilhosa que é a música, que nunca acaba, a gente estuda sempre. E se você tem outras dicas de como você aprendeu, me conta, pra eu aprender também, pra eu agregar isso no meu conhecimento, pra eu poder compartilhar também com outras pessoas, às vezes é uma ideia até melhor, uma forma até melhor de aprender, de desenvolver a pedaleira, me conta também. Então, estão aqui as estrelas do vídeo, né, que são saltos altos, mas a principal estrela, sim, o chinelo havaiana, mais mole que tiver na sua casa, o chinelo mais molengo que tiver na sua casa, tem até o meu aqui, só que ele é mais firme, atrapalha também, atrapalha também, então já serve. Então, o chinelo maior que tiver na sua casa, sem exagero, quanto mais ele te atrapalhar, mais ele te incomodar, mais você vai ter, mais o seu cérebro vai ajustar a posição do seu pé, da sua perna, pra que você fique na posição correta, com o pé da forma correta. E outra dica muito, muito importante, quanto maior o salto do seu sapato, dependendo do modelo do órgão, se ele tiver essa tampa aqui atrás, como os modelos mais antigos, a sua perna vai travar, por causa desse, do tamanho do salto, né, deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui, por causa do tamanho do salto, então a sua perna vai travar. Se, como por exemplo, na minha comum, na sua igreja, na sua comum, o órgão, ele não tiver com um ajuste muito bom, né, no botão ali, de volume, você vai ter dificuldade, às vezes você vai ter que aumentar muito, porque no pedal de expressão vai estar limitado, você vai conseguir aumentar o volume só até a metade, por exemplo. É o que acontece comigo, quando o salto é muito alto, aí o volume, você fica limitada no pé, aí tem que aumentar lá em cima, no regulador aqui do volume, e às vezes isso também é ruim. Por quê? Porque se você aumenta muito aqui, você não consegue fazer as expressões da forma mais correta, porque alguns órgãos, eles, mesmo estando com o volume aqui no mais alto, quando você diminui no pedal de expressão, eles também reduzem o volume no mínimo, até o som sumir. Outros não, que, por exemplo, é no caso do órgão da minha comum, ele não reduz até sumir o som. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer expressão, ou vai fazer uma meia hora, por exemplo, o som não some, então não fica bonito, porque você não consegue fazer as passagens de frase da forma correta. Chegou numa vírgula, numa frase, tem que diminuir o volume até sumir, para iniciar a outra frase. Então, dependendo se o seu salto for muito alto, também atrapalha, porque você vai ter que aumentar aqui no botão de volume, ao invés de aumentar no pedal de expressão. E aí acaba que o hino fica um pouco... Não fica com aquele acabamento suave, bonito, né? Tanto na meia hora, como nos hinos durante o culto também. Se for uma plataforma, aí, por ter todo esse espaço, você consegue. Ainda consegue chegar o pé mais para trás, para a perna não ficar batendo nessa madeira. Vou até tirar aqui. Dependendo do modelo do órgão, alguns são abertos aqui, não tem essa madeira tampando. Já, ainda não é a maioria. Mas os que tem, então, se o salto for muito alto, quando a gente levantar a perna, ela bate aqui. E, às vezes, você não consegue usar o pedal de expressão da melhor forma, isso te atrapalha. E se você chegar o pé para trás, o salto sai, e aí você perdeu totalmente o domínio do pedal de expressão. Podendo desequilibrar e quase cair, que fica muito deselegante, inclusive. Só deixando aqui muito, muito claro, mais uma vez, porque a gente vem aqui, produz um conteúdo para ajudar, consulte a sua instrutora, a sua examinadora, enfim. As regras são com elas, que são dicas, dicas práticas para o dia a dia, para quem estuda, para quem toca na igreja e tem alguma dificuldade. Quisera eu que, quando foi comigo, alguém tivesse me dado essas dicas, que eu tinha que aprender na marra mesmo, no suor e nas lágrimas, porque são coisas que parecem óbvias, mas, às vezes, a gente chega na igreja e tenta tocar bonitinho, mas, às vezes, não é porque você não sabe, é porque algumas coisas não estão mais adequadas para o que você está utilizando. Então, só lembrando, cada órgão tem um tamanho. se você vai numa igreja, num ensaio regional, vai tocar fora, não conhece o órgão, o aconselhável são saltos mais baixinhos, que aí é certeza que não vai te atrapalhar, que você vai chegar lá, não vai passar vergonha, porque ninguém, 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 ninguém entende que, às vezes, o que está atrapalhando é o sapato, ou é o acessório, ou é a altura do órgão, porque acontece também, eu já fui em igreja, que a minha perna praticamente não entrou aqui embaixo e o meu salto nem era tão alto nesse dia, mas quase que não entrou. Mesmo eu chegando no banco lá atrás, quase não entra embaixo e, assim, entrou, mas ficou pressionando tão, tão forte a minha perna, porque, realmente, tem órgãos que são muito baixos, os que são mais altos, glória a Deus, até porque tem irmãs que são muito mais altas que eu, que tocam tranquilamente. E, principalmente, para sapatos que tem plataforma na parte da frente, se o órgão for baixo, olha, eu sinto te dizer que atrapalha e muito, não importa quantos anos você tenha de prática de organista, porque se o órgão não te ajuda, se o equipamento, né, não é o mais adequado para você, para a sua altura, vai ficar batendo, com certeza, nas teclas da pedaleira e vai te atrapalhar com relação ao pedal de expressão por causa desse quadrado, esse recorte que eles deixam para a gente encaixar o pé. Estou passando isso aqui com muita humildade e espero de coração que possa ajudar muitas e muitas organistas aí, porque a gente tem que crescer sempre, estudo, músico não para de estudar. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê 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 e a gente se vê